Música Vou escapar ali, só no curral Música Muito bravo Música Mas tá aí, Léo Música 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 Quebrado, escapou do curral Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS 2.000 A CIDADE NO BRASIL EM MACHINADO O QUE E MACHINHA? A CIDADE ENRE On Dois mil Dois mil Quâ safe atirar E aqui é a feira, feira de gado de custódia, tem mais alguns bovinos ali porque uma hora atrás não tinha nenhum, olha aí É isso aí pessoal, bom dia